Olá, meu nome é João Jorge e na Rapidinhas de hoje eu quero falar um pouco sobre o sopro O sopro de Deus, o sopro divino Pois bem, quando eu era pequeno eu ouvia uma historinha, pelo menos eu ouvia, que era mais ou menos assim Deus criou todas as coisas, os animais, os vegetais, os minerais e criou o homem Moldou o homem e a mulher no barro e depois soprou esse barro E soprando esse barro tomou vida, tomou ânimo Ânimo vem da palavra do radical de animar, de alma vem de ânimo E este barro soprado viveu Pois bem, pensando então um pouco, eu estou envolvido aí no curso de prosperidade e espiritualidade O que vem a ser o espírito? Espírito vem analisando a palavra, vamos usar uma aulinha assim de português Espí vem de expirar, né? De expire, expire vem de expirar Espiritualidade, toda palavra terminada em idade significa qualidade Espiritualidade, então espiritualidade com que qualidade o espire, o ar, o sopro de Deus em nós Com que qualidade ele vai, com que qualidade ele segue, né? Isso é espiritualidade E não essas bobagens aí de ficar rezando, de ficar acendendo milhões de velas Espiritualidade é apenas a qualidade com que esse sopro segue E em contrapartida, o que quer dizer prosperidade? Uma palavra também terminada em idade significa qualidade de pró Pró é ir adiante, é seguir, é ir avante Então com que qualidade se vai adiante, se pró, né? Se projeta, se vai Então a prosperidade, essa qualidade de ir adiante é muito semelhante à espiritualidade É a qualidade que esse sopro vai Logo, prosperidade e espiritualidade é apenas acrescentar um acento circunflexo Se é que se chama assim, em cima do E Ficaria prosperidade é espiritualidade São coisas muito intrínsecas e iguais Porque nós aprendemos diferente de que a espiritualidade é uma coisa totalmente diferente da prosperidade E prosperidade é outra coisa Parece que uma coisa não se mistura com a outra, com o óleo e água E isso muitas vezes acaba atrasando a nossa prosperidade Ou acaba diminuindo e quase negando a nossa espiritualidade E essa compreensão de que as duas coisas são a mesma coisa Prosperidade é espiritualidade Pode ajudar você a ir adiante nas duas coisas Na espiritualidade, que é algo tão simples Desse sopro, dessa vida em nós Seguir e da prosperidade, essa qualidade de ir adiante Ir adiante com fartura Ir adiante com riqueza Ir adiante com saúde Ir adiante com beleza Ir adiante com alegria Porque a alegria, a beleza, a fartura, a saúde, a riqueza Nossa, minha, sua, de qualquer um É a saúde, é a riqueza, é a beleza, é a fartura Da criação deste ser que nos soprou Porque se nós fracassarmos, seria um fracasso de quem nos fez Nós não fomos feitos para fracassar Não fomos feitos para dar errado Nós fomos feitos para dar certo Porque o seu sucesso e o meu sucesso é o sucesso da criação Bom, essa é a nossa Rapidias Falando um pouco sobre esse sopro divino E eu espero que eu tenha soprado um pouco nas suas orelhas e na sua alma Tirando um pouco esse véu que separa a prosperidade da espiritualidade E que nós possamos afirmar cada vez mais Prosperidade é espiritualidade Se você gostou do assunto Fiii, se inscreve aí no nosso mini curso sobre prosperidade Inteiramente gratuito Quatro aulinhas Aí embaixo vai estar o link Se inscreve e tem muito mais material Porque eu vou ficando por aqui Porque o meu sopro já deu Um grande abraço e até a próxima Fui! Fui!